Thaliska tem acordo selado e fiel perde as esperanças, Elkson faz anúncio oficial e deve entrar no radar do Timão para 2022, Corinthians encontra empecilho para contratar Cavani do Manchester United e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania, então roda a vinheta e bora pro vídeo! Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, a disputa pelo poder na base do Corinthians ganhou mais uns capítulos nesses últimos dias, e segundo o portal Meu Timão, dessa vez trata-se do ex-jogador Márcio Bittencourt, que ganhou um novo cargo dentro do Corinthians, vão vendo essa. O cara que trabalha na base do clube desde 2017 já passou por várias e várias funções, sendo uma delas como treinador do clube, resultado foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil pro União ABC, e agora mesmo com isso ganhou um novo cargo, que até então não constava no regulamento do clube e ainda não consta. Pois é fiel, e segundo o portal ele está responsável agora por monitorar jogadores emprestados, que coincidentemente é uma das funções do recém-contratado André Figueiredo, que saiu lá do Ceará para vir para o Timão com o objetivo de substituir o Carlos Brasil, ex-gerente de base. Ou seja, não contente em ocupar um cargo que nunca existiu, o cidadão ainda vai ocupar uma função que outra pessoa já foi contratada pra fazer. E mais no NFL, além dele, o Jassa também está envolvido em alguns outros esquemas, já que mesmo não tendo nenhum cargo dentro do clube, sendo apenas um conselheiro vitalício como qualquer outro, ele ainda é o cara que está tomando praticamente todas as decisões na base. Então assim, esse tipo de notícia só vai evidenciando o porquê do Carlos ter voltado pro Vasco tão de repente, e também né, o porquê dele ter trazido 15 profissionais no meio do ano pra vir trabalhar com ele no Parque São Jorge. Pois é, coisas que ninguém sabe, ninguém explica, não tem nenhuma satisfação do presidente e vai ficando por isso mesmo né. Pai de quatro filhos e casado com a Dona Cláudia, o 77 Jô fez uma das maiores burradas de sua vida nessa última semana. E essa foi pra valer em fiel, já que segundo algumas informações, na festa do atacante Douglas Costa, lá em Porto Alegre, horas depois do final do Brasileiro já com o Grêmio rebaixado, um dos convidados pra essa festa foi o Jô, que também estava no Sul por causa do jogo contra o Juventude. E como ele é um amigo do Douglas e estava perto de lá, ele pensou, ah, por que não né? E foi. Chegando lá, o jogador foi avistado por alguns paparazzis e até aí tudo bem, uma festa normal, nada demais. O problema mesmo veio três dias depois, quando o jornalista Léo Dias soltou a notícia que o atacante tinha ido à festa e estava sumido desde então. Não tinha voltado pra casa, não atendia telefone, ninguém sabia onde estava. E né, claro, a preocupação bateu tanto na torcida quanto na esposa e família dele. Onde é que tá o Jô? Será que ele tá bem? Pá. E bem, Fiel, no dia seguinte a gente ficou sabendo por ele mesmo que tinha feito merda, provavelmente bebeu, ficou loucão e traiu a sua esposa. E detalhe, tudo isso aconteceu às vésperas do aniversário de 15 anos do casamento dele. Então, como se já não bastasse um momento ruim dentro de campo, agora o nosso 77 vive o mesmo fora dele. Se brincar tá até pior, viu? E assim, eu não sei até que ponto isso pode prejudicar o Corinthians, porque eu vi muitas pessoas falando, né, ou comemorando de certa forma, dizendo que o Jô da Revoada voltou, que não sei o quê, mas infelizmente não é bem assim não, viu? Longe disso. Na verdade, é bem capaz que se ele continuar jogando no ano que vem, esse extra campo só prejudique a cabeça dele e aí, né, não vai ter jeito. Que belo otário você foi, hein, João? Um dos alvos principais do Corinthians para a próxima temporada, o meio atacante Thaliska, de quase 28 anos, deu uma triste notícia para Fiel nesta segunda-feira. Pois é, e essa pode ser fatal, já que segundo o GloboSport.com, o jogador que pensava em rescindir seu contrato com o Al Nassir da Arábia, acabou recebendo seus dois meses de salários atrasados e, por isso, tem tudo para continuar no clube por muito e muito mais tempo. O que, de fato, é muito frustrante, né, Fiel? A gente sonhava com ele, acreditava mesmo que ele viria pelas circunstâncias, por ele torcer para o clube, pela amizade com alguns jogadores, como o Gil, mas, infelizmente, esse negócio não deve rolar mais tão cedo. Lembrando aqui que, na época, os árabes pagaram cerca de 8 milhões de euros para tirar ele do clube chinês. Ou seja, se o Corinthians quiser voltar a fazer negócios, teria que aceitar essas condições e estar disposto a pagar esse valor. Então, nada de Thaliska mais, nada de Dentinho que deve ir para o Cruzeiro, nada de Diego Costa, Cano. As opções estão diminuindo e a pressão em cima da diretoria só vai aumentando cada vez mais. Bora aguardar. Ex-grêmio e hoje no Manchester United, o atacante Cavani, nos últimos dias, deixou muitos torcedores eufóricos, como a possível vinda para o Corinthians e outros, mais especificamente os rivais, ou deram muita risada da gente ou ficaram em choques com essa possibilidade. E, é claro, uma contratação como essas envolve muita cautela e paciência da diretoria, mas também da torcida. Já que hoje, mesmo insatisfeito no Manchester, reserva ali, sombra do Cristiano Ronaldo, e com um contrato válido até o meio do ano que vem, o uruguaio, além de ter o fator financeiro muito fora da realidade brasileira, ainda tem mercado na Europa, despertando interesses de gigantes como o Barcelona e a Juventus. E bem, falando no dinheiro, segundo o Bruno Cassucci da Globo, o Corinthians chegou a conversar com o empresário do jogador e descobriu que eles querem pelo menos 3 anos de contrato para engatarem o negócio. E isso, né, acabou deixando a diretoria desmotivada, porque eles não consideram o ideal. Pois é, e sobre isso eu vi muita gente falando que o Corinthians deu 3 anos de contrato para o Jô, renovou com o Fábio Santos por mais um, então por que não dar 3 anos de contrato para o Cavani? E bem, é aí que tá, né, quando você aceita 3 anos de contrato com o jogador, você leva em questão uma coisa, Se ele recebe 1 milhão hoje, então serão 36 milhões de reais para ele durante todo esse tempo. E como ele não deve ser vendido, né, até mesmo porque ele vai completar 35 anos em fevereiro, então seria um investimento sem retorno financeiro e que poderia gerar prejuízos no futuro com uma possível lesão. Então, né, fio, mesmo que ele seja craque até com 40 anos aqui no Brasil, fatores como esses têm que ser pensados e, como eu falei, tem que ter muita cautela para fazer um negócio desses. O que vocês acham? Tem sentido nisso que eu falei? Ou eu tô errado e tenho que contratar o cara mesmo? Comentem aí. 9 anos depois, o atacante Elkson deixa o Guangzhou Evergrande e se despede oficialmente da China. O jogador, ex-Botafogo e Vitória, conseguiu chegar a um acordo com o clube e assinou sua rescisão contratual. Após isso, ele deve chegar ao Brasil ainda nesse mês, onde passará o Natal e o Réveillon junto de sua família. Detalhe que o mesmo, antes de ter acertado sua rescisão, já era especulado em vários e vários clubes do Brasil, como Palmeiras e o nosso Corinthians, que está no mercado em busca de opções e, ao que parece, já descartou o nome do jogador. Mas isso, né? Antes dele acertar sua saída da China. Então, não sei se ele pode entrar no radar da nossa diretoria ainda nesse ano, mas, visivelmente, ele é um jogador que se encaixa em todos os requisitos pedidos por eles. Não é um cara muito novo, tem 32 anos, chega para vestir a camisa e passar confiança para a torcida, e mais, né? Está livre no mercado, o que acaba facilitando e muito na hora de negociar. E aí, podem falar, ah, mas o cara é velho, já tem muita gente com 30 anos para cima. Tudo bem, esse é um ponto. Mas, pelo menos ao meu ver, quanto mais velho um centroavante é, mais goleador ele pode ser. E aí, temos exemplos de Diego Souza, Gilberto, Cano, Fred nos anos passados, Ricardo Oliveira, todos eles com 33 anos para cima. E se vocês pegarem a artilharia do brasileiro de 5 anos até hoje, vão ver que todos eles estão presentes. E é isso, fiel, a idade não é um fator limite. Para alguns, né? Até pode ser, claro, como o Jô. Só que para a maioria, principalmente zagueiros e camisa 9, quanto mais velho, melhor. Porque aí eles ficam mais cascudos, mais experientes, mais decisivos, enfim, é uma boa oportunidade de mercado, na minha opinião. E vocês, o que acham de Elkson no Timão? Comentem aí. Então, fiel, esse foi o giro de hoje. Espero que tenha gostado, e se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho na opção todas para continuar recebendo todos os conteúdos por aqui. Certo? Então, fica com Deus, até a próxima e vai Corinthians! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus